Oi pessoal, estamos aqui em Viçosa do Ceará, uma cidade muito bonita, muito linda, cidade histórica, cidade tombada pelo patrimônio, não sei dizer patrimônio, uma cidade tombada, né? Patrimônio histórico. E muito linda a cidade, muito limpa, o que mais impressiona aqui é a limpeza das ruas. Você não vê lixo ou quase não vê nada jogado. Isso é uma prova de que uma cidade pode ser mudada com a educação do povo. Muito bonita, lugar muito bonito. Ali na frente a loteria do nosso amigo Sávio, meu amigo, gente boa. Muito bacana. Parabéns, viu, irmão? Morar em Viçosa, muito bonito, viu, cara? Checando ali, tá? Esqueci isso aqui. Não pegou a carteira não, né? Tem que pegar a carteira lá. O que é isso aí? Água e ração para os cachorros. Ó, tudinho estão alimentando. Apresenta aí. Tudinho, ó. Meu projeto de... Nossa, candidata a vereadora aqui, ó. Vai ter água... Como é que funciona? Aqui é ração, né? Provavelmente abre aqui. É, os moradores abrem e colocam. Legal. Ó, coloca ração. Coloca ração. Aí, a água do mesmo jeito. Aí, se vai fechar, tá feito. Tá aí. Tem muitos cachorros? Não, quatro cachorros. Legal mesmo. Pega lá. Agora tem que ter gente de bem, né? Para não colocar veneno. Como é? Aí, também tem que ter... Confiar na população. Porque colocar veneno ali é no instante. Tem gente para tudo. Essa é a questão de educação. É o que eu acabei de falar. Tem gente para tudo. Tudo depende da educação das pessoas. Cidade sem educação... Tem.